Eu, Orlando Afonso Vale do Amaral, reitor da Universidade Federal de Goiás, em nome do Governo da República e por competência delegada pelo Excelentíssimo Ministro da Educação, vos confiro o grau a que fizestes jus e pelo qual, doravante, sereis chamados. Obrigado. Obrigado. Convido as turmas, agora já graduadas, a sentarem-se. Convido a formanda Hilari, Coelho e Silva, para, em nome das turmas, proferir seu discurso. Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui representando todos os meus colegas essa noite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, em nome dos formandos, das turmas de biotecnologia, biomedicina, ciências biológicas, ecologia e análise ambiental e nutrição. A mesa solene, pais, familiares convidados, docentes e técnicos administrativos. Agradeço, em nome de todos, a presença de vocês nesta data tão especial e importante para nós. A partir de hoje, colegas formandos, seremos reconhecidos como profissionais, bachareis e licenciados, que irão atuar em questões fundamentais da nossa sociedade. Hoje, nesta noite, tenho a difícil tarefa de colocar em um breve discurso boa parte dos sentimentos que os últimos anos representam. Anos que transitaram entre momentos de total euforia ao desânimo. Colegas, sabemos os obstáculos que enfrentamos para chegar onde chegamos. Pensávamos que o vestibular ou o ENEM era o obstáculo mais difícil a ser ultrapassado. Que ingenuidade a nossa! Na verdade, esse foi o ponto inicial e também a nossa primeira vitória. Agora, teremos mais escolhas, mais obstáculos e, com certeza, mais vitórias pela frente. Antes de falar qualquer coisa, quero agradecer algumas pessoas sem as quais não estaríamos aqui. Nossos pais, que tanto nos deram. O nosso muito obrigado por estarem presentes na nossa trajetória aqui e também em todos os momentos de dificuldades e sucesso até este tão esperado momento que estamos vivendo hoje. Reconhecemos que nem sempre conseguimos retribuir todo esse tratamento à altura. Que, muitas vezes, só queríamos dormir ao invés de fazer qualquer outra coisa. E que, em outras situações, estávamos estressados, principalmente em dias que antecederam provas e seminários quase sempre complicados, mas que nos trouxeram até aqui. Pais, obrigado por não terem se cansado de nos ensinar. As nossas realizações só foram possíveis graças a toda insistência, paciência e amor que tiveram conosco e pela educação e caráter que nos foi ensinado e cobrado sempre. Pais, sintam orgulho dos seus filhos. Vocês fazem parte da nossa história. Colegas, bachareis e licenciados, olhem para os pais de vocês e sintam orgulho dessas pessoas. Eles foram os nossos faróis, iluminando nossa vida. Pai, mãe, muito obrigado. No dia da matrícula, chegamos acompanhados de pai, mãe, tio, tia, enfim, de alguém que estava ali do nosso lado para mais uma etapa e, logo, fomos recepcionados pelos nossos veteranos. Nesse dia, tenho certeza que ninguém saiu desse centro de eventos sem estar, pelo menos, sujo de tinta. A atmosfera desse lugar era mágica e foi aqui que recebemos o nosso número de matrícula e, assim, nos tornamos os estudantes universitários. Mal sabíamos o que nos esperava. As noites mal dormidas, refeições mal feitas, matérias que pareciam grego, ônibus lotados, seminários, provas e finais de semestre. Como falar de tudo isso sem lembrar dos nossos professores? Profissionais fundamentais para nossa formação. Professores, saiba que nós, alunos, saberemos reconhecer os seus esforços, e que os senhores fazem e farão parte de todo o nosso sucesso. Nossos mestres que nos guiaram com muita dedicação, sabedoria e paciência. E coloca paciência nisso. Que sempre estiveram à nossa disposição, sendo nossos orientadores na vida acadêmica. Às vezes nos dando um puxão de orelha, mas sempre para o nosso crescimento profissional. Além disso, também agradecemos a todos que fazem parte do quadro de funcionários da UFG. Caros formandos em biologia, bacharelado e licenciatura, ecologia, nutrição, biomedicina e biotecnologia. Hoje é o dia do encerramento de um ciclo e o início de outro. E assim será durante toda a nossa vida. Afinal, tudo tem começo, meio e fim. Mas hoje, peço que todos os investimentos que tivemos para a nossa formação não fique guardado em uma gaveta e que sejamos verdadeiramente cidadãos. Que o biólogo não se canse de pesquisar e trabalhar a favor da vida. Que os professores e professores de biologia consigam formar bons profissionais, apaixonados pela ciência. Que vocês, biomédicos, encontrem resposta para doenças que afetam a população. Que nós, ecólogos, capazes de compreender os diversos ecossistemas, possamos ajudar a diminuir os impactos causados pelo homem. Os nutricionistas que consigam ajudar na recuperação da saúde, através da alimentação. E que os biotecnólogos consigam pesquisar e melhorar a produção de bens e serviços tecnológicos. Caros colegas, de agora em diante, é nosso dever atuar positivamente na nossa sociedade e contribuir para a melhoria desta. Hoje, é a data da nossa coroação. Seremos coroados por algo que vai muito além de um diploma que nos atesta uma profissão. Hoje, seremos coroados por várias noites mal dormidas, de muito estudo que foi cobrado por estudarmos nesta instituição, que projeta e acredita na excelência da formação dos seus alunos. A universidade passou a ser a nossa segunda casa, pois passamos mais tempo aqui do que em nossa própria casa. Foi ao longo dos corredores que fizemos amizades que serão levadas para o resto da nossa vida, que fomos a congressos que contribuíram para a nossa aprendizagem, que passamos por várias greves, mas, acima de tudo, foram nesses corredores que houve a transformação de garotos e garotas em homens e mulheres que hoje estão aqui presentes. Caros colegas, parabéns! Conseguimos completar hoje uma etapa importante das nossas vidas. Amanhã teremos novos objetivos na tentativa de buscar a plenitude dos nossos sonhos, sem pretensão de atender a qualquer dogma social, pois são os sonhos que conduzem os nossos esforços em busca dos nossos objetivos pessoais. As realizações dos nossos objetivos impostos por nós mesmos é o que traz a maior alegria. Nutricionistas, biomédicos, biólogos, biotecnólogos e ecólogos, é uma honra estar ao lado de vocês essa noite. Ecólogos, é um privilégio estar ao lado de vocês. Torço para que tenhamos muitos outros desencontros em momentos diferentes, mas, sinceramente, eu gostaria que essa noite não acabasse. E, para terminar, eu deixo uma frase do escritor brasileiro José de Alencar. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Obrigada e boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau. Com a palavra, o reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma grande alegria para a Universidade Federal de Goiás receber todos vocês no nosso centro de convenções. Talvez, para alguns de vocês, seja a primeira vez que vocês nos visitam, que estão nesse espaço, um espaço que foi construído para abrigar as colações de grau, para que todos os alunos, todos vocês, pudessem participar da festa, uma festa que é nossa, uma festa que é conduzida por nós da Universidade, por nossos professores, nossos técnicos e estagiários que estão aqui no seu centro. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa da Universidade Federal de Goiás, é a nossa casa da educação superior pública nesse estado. Queria cumprimentar todos os componentes da mesa, iniciando pelo professor Reginaldo Nassar, diretor do Instituto de Ciências Biológicas, coordenador do curso de Biomedicina e docente homenageado, professor Gustavo Rodrigues Pedrino, coordenador do curso de Ciências Biológicas e bacharelado e paranifo da turma, professor André Henrique, coordenador do curso de Ciências Biológicas Licenciatura, Edson Benetti, coordenador do curso de Ecologia e Análise Ambiental, professora Priscila de Carvalho, para a ninfa da turma de Biomedicina, professora Rosália Santos Amorim Jesuíno, para a ninfa de Ecologia e Análise Ambiental, professor Mário Almeida Neto. Queria cumprimentar a diretora da Faculdade de Nutrição, professora Lucilene Maria de Souza, coordenadora do curso de Nutrição, professora Ana Tereza Vaz de Souza e para a ninfa da turma, professora Cristiane Cominete. Cumprimentar os representantes do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, diretora, professora Flávia Aparecida de Oliveira, coordenador do curso de Biotecnologia, professor Everton Corte Campo, e para a ninfa da turma de Biotecnologia, professor Armando Garcia Rodrigues. Queria cumprimentar todos os docentes, técnicos que compõem a nossa tribuna de honra. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são responsáveis, juntamente com os diretores e todos que estão nessa mesa, pela formação desses jovens nessas três unidades acadêmicas da universidade. Queria comentar de forma muito especial aos senhores pais, familiares, os formandos, e de forma mais especial ainda a todos os nossos 170 formandos dessa noite. É uma satisfação presidir uma solenidade tão significativa para a universidade como essa que estamos realizando hoje, de colação de grau das turmas de ciências biológicas, biomedicina, ecologia e análise ambiental, nutrição e biotecnologia da Universidade Federal de Goiás. Esse conjunto de cursos fornece uma pequena amostra da rica diversidade de profissionais que são formados nessa instituição. E nos dão uma pequena amostra da variedade de opções de formação oferecidas pela universidade. Estão aqui representados apenas cinco dos mais de 150 cursos de graduação que são oferecidos pela UFG. Somem-se a esses 150 cursos de graduação, mais de 100 cursos de mestrado e doutorado de pós-graduação no Instituto Censo, nos quais são matriculados 3.500 alunos. Se computarmos e somarmos todos, na graduação e na pós-graduação, são mais de 25 mil alunos nesta instituição. Esse número de alunos posiciona essa universidade, a nossa universidade, a Universidade Federal de Goiás, entre as maiores e melhores universidades desse país. Vale lembrar que em 2007, há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas 13 mil estudantes matriculados nessa instituição. Nesse período, que foi de 2007 a 2012, nós dobramos esse número de alunos, chegando aos 26 mil alunos que temos hoje. Esses cursos são oferecidos aqui em Goiânia, na Regional Goiânia da UFG, mas também em Catalão, em Jatai, em Goiás e mais recentemente em Aparecida de Goiânia. Mesmo no atual cenário de crise econômica e restrições orçamentárias, estamos mantendo um amplo programa de reformas, de expansão. Só para dar um número, nós temos hoje da ordem de 150 grandes obras em execução, nesse momento, na universidade. E a mais significativa delas, eu faço questão de ressaltar aqui, é a obra do novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. É uma obra de 20 andares, serão 600 leitos a serem disponibilizados para a população goiana, sobretudo para a população carente, a população que tem acesso à saúde por meio do SUS. Essa obra se localiza na Praça Universitária, ao lado do atual hospital, e eu queria, mais uma vez, como eu faço sempre, destacar que essa obra é uma obra cara, é uma obra de 20 andares, 600 leitos. Ela está sendo construída, basicamente, com recursos da nossa bancada de parlamentares goianos. Apenas nesse ano, essa bancada, ano 2016, em 2016, portanto, a bancada de parlamentares goianos, deputados, senadores, destinou para essa obra 100 milhões de reais, que é o recurso que nós já empenhamos para concluir essa obra, em 2018, abrirmos as portas desse hospital para a população goiana. Então, registro aqui e agradeço a sensibilidade e o carinho com que os deputados tratam essa universidade, e tem nos ajudado a realizar esse sonho, que é ter um novo hospital das clínicas. Nós tivemos essa emenda no ano passado, em anos anteriores, tivemos outras emendas também. Mas, além dessas, temos obras muito importantes, uma delas, beneficiando o Estúdio de Ciências Biológicas, o Prédio da Anatomia Animal, está pronto, está prestes a ser inaugurado, vamos definir logo uma data. Mas, uma série de outras obras, igualmente importantes, de porte, em Aparecida de Goiânia, em Catalão, em Jatai, o que nos orgulha muito, porque não tem sido fácil, não tem sido fácil conseguir os recursos, para tocar essas obras, para não deixar a obra parada, não deixar nenhum esqueleto em construção. Estamos, portanto, consolidando a nossa presença em Goiânia, no interior do Estado, dando maiores oportunidades de acesso à educação superior a milhares de jovens, ávidos por uma formação profissional, em uma instituição da respeitabilidade e credibilidade da Universidade Federal de Goiás. A recessão vivida pelo país, a desaceleração da economia e a consequente queda na arrecadação federal, tem afetado diretamente e duramente as universidades federais. A aprovação, no ano passado, no final do ano passado, de um novo regime fiscal no país, a PEC 55, aprovada pelo Senado Federal, estabeleceu um teto para as despesas da União, nos trazem enormes preocupações. Pela regra prevista, nesse novo regime fiscal, os recursos destinados ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde e a outros ministérios do governo federal, serão congelados por um período de 20 anos. Esta é uma prescrição longa e dura a ser aplicada em um país que tem ainda enormes carências na área da educação, na área da saúde e em outras áreas sociais. Possivelmente, alguns dos formandos, dessa noite, estejam aqui hoje, oficializando e celebrando essa conquista, graças ao processo de expansão vivido pela UFG nos últimos anos. Mesmo com todo o esforço de expansão, expendido nesse processo de expansão, ainda estamos, como país, longe, muito longe, de alcançar índices minimamente razoáveis na educação em todos os seus níveis, especialmente na educação superior. Para dar um dado a vocês, acho que é importante que todos tenham consciência desses dados, nós temos hoje matriculados na educação superior brasileira em universidades, sejam elas públicas ou privadas, a maioria desses alunos estão nas universidades privadas e não nas públicas, mas nós temos apenas 17% de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos matriculados nas universidades. Apenas 17 de cada 100 jovens nessa faixa etária está matriculado em uma universidade. E a grande maioria, como eu já disse, nas universidades privadas, pagam para estudar na universidade privada. Nas universidades públicas e nas federais em particular, não se paga, os alunos têm educação pública, de qualidade e gratuita. Mas, se a gente comparar esse número com o número de alunos matriculados de qualquer país desenvolvido, esse percentual de 17%, ele é vexatório, ele é muito pequeno. É pequeno em comparação com os países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, mas é pequeno também, e surpreendam-se, com os nossos vizinhos da América Latina, com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina, essa é a situação do Brasil. Então, é nesse contexto que nós dissemos e alertamos a sociedade em vários eventos aqui na universidade, que restringir os orçamentos das universidades e da educação de uma maneira geral à correção pela inflação, o que equivale a dizer que os orçamentos serão congelados, que serão apenas corrigidos pela inflação, isso não nos permite preencher essa enorme lacuna na educação superior brasileira. E não há, não tenhamos dúvida disso, nenhum projeto de nação que se sustente sem uma educação sólida, sem uma educação superior sólida, sem uma pesquisa sólida, sem uma inovação sólida. Então, o que se discute hoje com essa PEC, com esse novo regime fiscal, eu diria que é nada mais, nada menos que o futuro do país. Digo isso porque precisamos contar com o apoio de todos, da sociedade, de todos vocês aqui presentes, para a manutenção desse patrimônio que é a educação pública brasileira, que é a Universidade Pública Brasileira. Caros formandos, nesses enriquecedores anos de vivência universitária, vocês ampliaram de forma extraordinária os conhecimentos nas suas respectivas áreas de formação. Não tenho dúvidas em afirmar que essa passagem pela universidade os marcará de forma definitiva, como fez com todos nós, já passamos pelos bancos das universidades, para o resto de suas vidas. Várias portas lhes foram, várias portas lhes serão abertas. Serão para alguns as portas de uma atividade profissional desafiadora e enriquecedora, e que também exigirão um contínuo processo de estudo e aprendizagem. Para outros serão abertas as portas de uma carreira acadêmica, de uma formação em nível de pós-graduação e outros. Independente da trajetória futura de cada um de vocês, a nossa expectativa é que, por meio do trabalho de cada um e de todos nós, cidadãos brasileiros, possamos construir um Brasil e um mundo melhores, mais justo, menos desigual, menos preconceituoso e menos feliz. Acho que vários de vocês ouviram e leram com espanto, com enorme espanto, algumas informações sobre a distribuição de renda no mundo, e nos choca e nos chocou ler que no mundo existem oito pessoas, oito multimilionários, trilhardários, que detêm um patrimônio que é equivalente a metade da população mundial, oito pessoas. No Brasil, o dado foi divulgado é que seis pessoas, seis multimilionários, detêm um patrimônio que é equivalente a cem milhões de brasileiros. Esse é um número, são dados estarrecedores da desigualdade da distribuição de renda no mundo, da atrocidade dessa distribuição de renda. Não há futuro, eu diria, para a humanidade, não há paz possível no mundo tão desigual como esse. E cabe a nós, todos nós, vocês formandos, a todos nós, a sociedade como um todo, pensar e refletir sobre a enorme desigualdade que existe no mundo e no Brasil também. Gostaria de destacar o papel de todos aqueles que estiveram junto de vocês, formandos durante essa passagem pela universidade. Por isso, um agradecimento muito especial aos diretores aqui presentes, professor Reginaldo, diretor do ICB, professora Flávia, diretora do IPTESP, e professora Lucilene, diretora da FANUT. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo trabalho, pelo carinho, pelo empenho, dedicação e compromisso com o que vocês conduzem à direção das suas respectivas unidades. Agradecer a todos os professores que estão aqui na mesa diretiva, na bancada, na tribuna de honra, pelo trabalho constante, permanente e o cuidado que vocês tiveram com a formação dos nossos estudantes. Técnicos administrativos, igualmente. São vocês, professores, diretores, que estão nas unidades, que constroem a universidade no seu dia a dia e a tornam conhecida, reconhecida e respeitada por toda a sociedade. Cabe ainda uma menção especial, que já foi feita pela formanda oradora, aos pais dos formandos. Eles foram sempre aquelas pessoas presentes que garantiram o suporte material, espiritual, o carinho, a compreensão e o incentivo ao longo dessa jornada. Essa dedicação e amor, hoje também coroados nessa cerimônia, merecem a nossa admiração, respeito e reconhecimento. Eu acho que nada mais justo que vocês formando, nos ajudem a aplaudir, a uma salva de palmas, aos pais de vocês que estão aqui presentes. Finalmente, desejo a todos vocês formando dessa noite, sucesso.